Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. Mais cinco nomes foram anunciados pelo governador eleito Wilson Lima para compor o secretariado dele. O anúncio de dois desses nomes foi feito ontem durante uma visita à Assembleia Legislativa do Amazonas. Já os outros três foram anunciados por meio da assessoria no início da noite. Os novos secretários são Luiz Marbonatis para a Segurança Pública e Alberto Bezerra para a Procuradoria-Geral do Estado. Além deles, já foram confirmados Daniela Sayag na comunicação, o vice-governador Carlos Almeida na saúde, o coronel Fabiano Bó na Casa Militar, Lúcia Carla Gama na chefia de gabinete e a defensora pública Caroline Braz na Secretaria de Justiça. O anúncio foi feito durante visita à Assembleia Legislativa. Wilson Lima foi pedir aos deputados que não aprovem nenhuma lei que possa engessar o Estado nesse início de governo. O governador eleito alertou os parlamentares para o rombo no orçamento deste ano, descoberto pela equipe de transição. Esse foi um dos motivos que o levou à Assembleia nessa terça. Um déficit acima de um bilhão. O gasto, tecnicamente, o teto de gastos com o pessoal já foi ultrapassado. O teto máximo é de 49% e, tecnicamente, isso daí já foi ultrapassado. E quando isso acontece, o governo do Estado se torna inviabilizado de receber, de celebrar alguns convênios, de receber alguns repasses e isso acaba nos comprometendo. O governador eleito também alertou para os cortes nos gastos a partir do ano que vem, mas respeitando os reajustes já aprovados. A gente precisa entender algumas prioridades do governo. Saúde e segurança pública são prioridades. E a gente tem que rever direitinho o que está sendo destinado para essas áreas. Tem que levar em consideração o reajuste que deve ser pago para a Polícia Militar, reajuste que deve ser pago para a Polícia Civil, reajuste que deve ser pago para a área de saúde, para a área de educação, compromissos que já foram firmados com essas categorias e compromissos que precisam ser respeitados. Já era noite, quando outros três nomes foram anunciados por meio da assessoria de imprensa do governador eleito. Para a Secretaria de Produção Rural, o escolhido foi Petrúcio Magalhães. Para a administração prisional, o tenente-coronel Marcos Vinícius. E o cientista social Eduardo Costa, para a pasta do meio ambiente. O decreto presidencial, que reduziu a alíquota do imposto sobre produto industrializado de 20% para 4% do polo de concentrados da Dona Franca de Manaus, fez com que uma fábrica do setor fechasse as portas aqui na capital. Mais de 50 empregados foram demitidos. A fábrica produzia bebidas há pelo menos 20 anos no polo industrial de Manaus e empregava diretamente 51 funcionários. Todos foram mandados embora. É que a diminuição de incentivos fiscais fez a empresa fechar as portas na capital amazonense. A redução na alíquota de 20% para 4% do IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados, assinado pelo presidente Michel Temer em maio deste ano, pode ter sido motivo para o fechamento da indústria, segundo a FIEAM. De acordo com o vice-presidente da Federação das Indústrias do estado do Amazonas, os funcionários diretamente ligados à empresa não foram os únicos afetados. Os fornecedores locais são inclusive os produtores, as agricultores, incluindo a agricultura familiar, no interior do estado, que é isso exatamente o que a gente pede tanto, que cheguem os efeitos daqui, gerados na zona franca de Manaus, do polo industrial de Manaus, cheguem para o interior do estado. Isso que a gente defende muito. Parlamentares amazonenses se mostram preocupados com a manutenção do polo industrial de Manaus. Isso pode resultar no efeito cascata que vai ser muito ruim. Depois, há uma insegurança jurídica muito grande, insegurança econômica. Na hora que uma empresa sai por alguma razão de competitividade ou de vantagens comparativas, isso pode ensejar outras empresas também saírem, se não tiver mais a vantagem fiscal que determina a presença da empresa. Pelo menos por enquanto, não há previsão de saída de outras empresas do polo industrial de Manaus. A expectativa é de que o modelo Zona Franca ainda alcance um fechamento positivo no faturamento, pelo menos este ano. Em nota, a assessoria do grupo PepsiCo informou que a decisão vai tornar mais eficiente as operações em todo o Brasil e posicionar a empresa para um crescimento a longo prazo. Ainda segundo a empresa, todos os funcionários desligados serão indenizados. A quantidade de açúcar vai ser diminuída em alimentos industrializados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os consumidores utilizam em média 50% de açúcar a mais do que é o recomendado. E isso tem prejudicado muita gente. Essa advogada já ficou um ano sem consumir açúcar. Segundo ela, depois disso a saúde melhorou. Uma decisão minha. E aí, a partir do momento que o meu corpo foi eliminando todo o açúcar, eu fui passando por um momento de abstinência horrível. Mas logo o corpo começou a reagir e eu parei de sentir essa necessidade do açúcar. Esta analista de sistema está grávida e não teve uma alimentação adequada. Algumas complicações vieram por causa do consumo excessivo de açúcar. Mas na reta final da gravidez, ela procurou uma nutricionista e a vida mudou. E realmente, eu não seguia uma dieta nutricional. Com nove meses é que veio o grande problema. Eu fui fazer um exame de rotina, de glicemia, né? E aí eu descobri que isso afetou, essa má alimentação afetou toda a parte final da minha gestação. E eu tive um aumento da curva glicêmica. O governo brasileiro fechou um acordo com as indústrias para diminuir a quantidade de açúcar em produtos industrializados. A meta é reduzir em 144 mil toneladas o consumo do país até 2022, com foco em bebidas, biscoitos, achocolatados, bolos e misturas. O monitoramento dessa redução vai ser feito pela Anvisa a cada dois anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o brasileiro consome cerca de 80 gramas de açúcar por dia, ou seja, 18 colheres de chá, 50% a mais do que o recomendado. Especialistas afirmam que o açúcar em excesso impacta no aumento das doenças crônicas não transmissíveis. O excesso da ingesta, do consumo de açúcar, causando uma diabetes na pessoa, é ela que leva a essas principais complicações. Aumenta risco cardiovascular, de infarto, de derrame. Na última década, o diabetes cresceu 54% nos homens e 28,5% nas mulheres. Quanto à obesidade, a condição clínica cresceu em mais de 60%. Aqueles pacientes que já tem alguém na família, diabético, ou algum risco de apresentar a doença, já começaram a diminuir bastante a ingesta de açúcar, com certeza. Já foi divulgado o resultado do vestibular e do sistema de ingresso seriado da UEA. Mais de 5 mil vagas foram ofertadas na capital e também no interior. E claro, muita euforia por parte dos aprovados. A angústia era tanta que parecia que a hora não passava. O Gabriel e a Marcele fizeram vestibular para o curso mais concorrido da instituição, Medicina. São tantos anos de dedicação ao vestibular, assim, que tu fica pensando se tu vai ou não passar. Desde ontem eu não consigo dormir direito, por conta de hoje. Aí a gente vem cedo justamente para esperar o resultado. Mas alguns transformaram o nervosismo em uma confraternização com os amigos. Afinal, foram muitas noites estudando até chegar nesse dia o resultado do vestibular. E os cursos pretendidos eram vários. Engenharia da produção. Medicina. Direito. Engenharia de software. Odontologia. Neste ano, 5.337 vagas estão sendo ofertadas no vestibular e no CIS, tanto aqui na capital como também no interior. E no mundo digital que vivemos hoje, a OEAR continuou mantendo o seu ritual de divulgar primeiro resultado na lista grudada na parede. Isso aqui é um momento de muita alegria para a vestibulanda, para o vestibulando, mas sobretudo também para as suas famílias, para as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão também aqui torcendo e que vêm aqui ver a lista. E o tão esperado momento chegou. O painel com os nomes dos aprovados foi colocado na parede. Aí começou a correria. Teve gente que chorou quando viu seu nome na lista, mas também tiveram aqueles que ficaram tristes por não terem sido aprovados. O Eduardo encontrou o nome do filho no painel e comemorou. Meu filho! Mostre! Muito orgulho desse paizão que trabalhou tanto, que lutou tanto e que ele se dedicou tanto nos momentos que os outros estavam na festa, ele estava estudando e aí ele mereceu. O Gabriel e a Marcele, que concorreram para a medicina, infelizmente não passaram. E lembram desse rapaz lá do começo da matéria, que disse que queria passar para direito? Pois é, o nome dele é Sócrates e ele conseguiu a aprovação. Parabéns aos aprovados e aos que não passaram. Ano que vem tem mais. O resultado completo está disponível no site da Universidade, www.ua.edu.br. E nesta terça-feira foi realizada em um shopping da Zona Sul de Manaus a oitava edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing. E olha, não faltaram homenagens aos valores da nossa terra. Uma noite memorável para o mercado publicitário e marqueteiro. A oitava edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing foi realizada no Salão desta Unidade de Compras, na Zona Sul da capital. Desde 2010 nós realizamos o prêmio com o intuito de reconhecer a publicidade amazonense aqui na região norte, reconhecer a ética, a ousadia, o avanço que tem o meio publicitário aqui na região norte. O evento fez homenagens aos melhores profissionais da região norte, em diversas categorias da comunicação. Zaira é quase a garota propaganda do prêmio. Apresentou seis das oito edições. Me deixa muito feliz, porque é um encontro não só de reencontrar, todo mundo se reencontra, então pode trocar experiências e faz, instiga cada vez mais o anunciante a estar investindo, né? E também as agências de publicidade estarem aí também colocando suas peças para concorrer. Quer dizer, aqui vira um palco dos melhores do ano vão estar aqui, né? E este ano teve novidade. As agências de marketing e publicidade puderam ser avaliadas pelos próprios consumidores. Nesse evento são valorizados o cliente, quando ele diz quem ele lembra pelo Top of Mind, as agências que inscrevem suas peças e os anunciantes, que são aqueles que são premiados pelo Top of Mind. A premiação reconhece os valores dos profissionais que atuam no mercado do Estado. E o que é mais importante, estimula para que mais pessoas integrem o hall de talentos do Amazonas. E aos amantes da culinária, um evento acontece desde ontem em uma faculdade lá na Zona Centro-Sul aqui de Manaus. E nomes renomados participam do evento. Aqui tem delícias e ideias. Aulas show e feira de negócios em uma estrutura de cozinha. Chefes e confeiteiros fazem receitas que são degustadas por quem vem aqui. Desde 2010, a Arena Show Gastronômica reúne apaixonados pela arte culinária. Nessa edição, a gente abriu não só para o segmento de gastronomia, mas a gente também está tendo um bazar, é dezembro, e a gente está movimentando o mercado não apenas gastronômico, mas de outros segmentos também. Quem está aprendendo a fazer uma receita e no intervalo estiver passeando, pode ir até um bazar e fazer uma compra. Grandes nomes da culinária estão por aqui, como por exemplo, a criadora da pasta brasileira, Edna Smith. A expectativa, segundo a organização, é receber de 3 a 4 mil pessoas. Nós somos pioneiros, é o maior evento que uma instituição de ensino superior promove aqui em Manaus, com o objetivo principal de trocar experiências entre pessoas de fora do estado e as pessoas que estão aqui na nossa cidade e enriquecer cada vez mais a gastronomia do Amazonas. A Arena Show Gastronômica vai até quinta-feira, das 2 da tarde até as 9 da noite, na Faculdade Uninasal, localizada na Djalma Batista, no bairro Chapada. A entrada, basta só você doar um litro de leite, que será destinado aos abrigos Lar Batista Janeldol. Vale a pena conferir, hein? E olha, daqui a pouquinho tem o programa da comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já deve estar aqui no estúdio do programa. Cadê ela? Está aqui, apareceu agora. Bom dia, Márcia. Conta pra gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor. Um ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo boletim. O programa da comunidade começa às 10h50. A gente vai trazer hoje, durante as notícias do nosso Agora, que a polícia prendeu mais um envolvido na morte da Luana Freitas, aquela jovem de 19 anos que foi encontrada pela cunhada e que depois a polícia descobriu no mesmo dia, durante a noite, que a cunhada estava diretamente envolvida na morte da jovem. Essa foto que você está vendo aí já foi divulgação da polícia. E ele seria, esse homem seria o responsável pela academia de boxe que tinha no piso inferior, onde a jovem morava. E ele que teria desferido, segundo a cunhada, segundo a Thaís, ele que teria desferido os golpes da Luana Freitas. A polícia segue nas investigações e a gente vai contar os detalhes hoje, durante o nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer pra você que uma idosa de 70 anos e o sobrinho dela foram mortos por espancamento na casa em que eles moravam. A polícia trabalha numa linha de investigação que já é direciona ali pra um possível latrocínio, que é aquele roubo seguido de morte. Não se sabe ainda quem são os autores ou quem é o autor dessa fatalidade, mas é provável que seja mais de uma pessoa, já que os dois foram mortos por espancamento. O jovem teria força ali pra lutar contra o agressor e, de repente, defender a tia. Mas, mais uma vez, a gente traz aí notícias de um crime brutal, que é o crime desses dois, dessas duas pessoas, né? A gente vai trazer pra você, que tá aí do outro lado também, que a polícia prendeu em flagrante o responsável por assaltar o carro de um proprietário de aplicativo. E a gente vai trazer os detalhes pra você que tá aí acompanhando o programa. Olha aí a foto dele. Ele foi preso e a gente vai trazer os detalhes pra você durante o nosso programa da comunidade. Você que tá aí do outro lado, tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, às 10h50, eu espero você, Vitor. Obrigado, Marcela Asmar, bom programa pra você. Muito obrigada. E olha só, o Bolentinha em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo, no Facebook e no YouTube. E no Instagram, segue a gente lá, ó, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Vou repetir pra você, hein? 99207-0090. Um ótimo dia pra você e até amanhã, no mesmo horário, às 10h da manhã. Tchau, tchau.